O jogador mais jovem e o mais velho de cada clube que disputará as séries A e B do Campeonato Brasileiro em 2023. Lembrando que alguns jogadores com pouca idade figuram entre os profissionais dos clubes, mas quase sempre ficam entre idas e vindas do time de base até o de cima, então alguns que serão mencionados aqui nem sempre ganham oportunidades ficando apenas como opção no elenco profissional ou no banco de reservas. Começando pelos times da Série A e seguindo a ordem alfabética, quem abre a lista é o América Mineiro. O jogador mais experiente do elenco do Coelho é o atacante Wellington Paulista, que em 2023 está com 40 anos. Nascido em 2005, o mais jovem do elenco é o atacante Addison de apenas 17 anos, com ele em setembro atingindo a maioridade ao completar 18. O volante Fernandinho, atualmente com 37 anos, nasceu em 1985, e no próximo mês de maio ele irá completar 38 anos. O mais jovem do elenco do Furacão é o extremamente promissor Vitor Roque. Atacante nascido em 2005 e já com 18 anos completados. O zagueiro Hever, multicampeão pelo Atlético Mineiro, é o jogador mais velho do elenco, com ele em janeiro tendo completado 38 anos. O lateral-direito Vitor Gabriel foi promovido por Eduardo Codê recentemente, e com apenas 17 anos é o mais novo dentre todos os jogadores do galo. O Bahia, que retorna à Série A, tem em Danilo Fernandes seu jogador mais experiente, com ele recentemente tendo completado 35 anos. Nascido em 2007, o meia atacante Roger Gabriel, de apenas 16 anos, ganhou uma chance entre os profissionais do Bahia no estadual, e com a pouca idade entrou para a história como mais jovem a defender o time. O zagueiro argentino Joel Carly é bastante querido pelos torcedores do Botafogo, e aos 36 anos é o mais experiente dentre todos os jogadores. O meio-campo Bernardo Valim foi relacionado para alguns jogos do Campeonato Carioca, e já com o contrato profissional assinado, aos 17 anos é o mais jovem do elenco do Botafogo. Fábio Santos nasceu em 1985, e no mês de setembro ele irá completar 38 anos, sendo assim o mais experiente do elenco do Corinthians. Pedrinho Santos, atacante nascido em 2006, é o mais jovem do plantel, com ele atualmente estando com 17 anos completos. O zagueiro Henrique atualmente está com 36 anos, e bastante rodado desde 2021 vem defendendo o Coritiba. O atacante Caio César nasceu em 2004, e aos 19 anos é o caçulinha do elenco coxa branca. De todo o elenco do Cruzeiro, o jogador mais velho é o atacante Gilberto, que fará 34 anos no mês de junho. O mais jovem é o zagueiro Pedrão, promovido ao time profissional em 2022, com ele atualmente estando com 19 anos. O goleiro Walter está no Cuiabá desde 2021, e nascido em 1987, fará 36 anos em novembro. Nascido em 2003, Rick Helme é o mais novo de todo o elenco profissional do Cuiabá, e no mês de julho ele irá completar 20 anos. No Flamengo desde 2019, o multicampeão Felipe Luiz nasceu em 1985, e quando chegar o dia 9 de agosto, ele irá completar 38 anos. O atacante Lohan estreou no time de cima do Flamengo nesta temporada, e com apenas 16 anos se tornou o mais jovem da história rubro-negra a marcar um gol no profissional. O goleiro Fábio não é apenas o mais velho do elenco do Fluminense, mas também o mais velho dentre todos os jogadores da Série A, com ele atualmente estando com 42 anos, mas em setembro completará 43. Há muitos jogadores jovens no elenco do Fluminense, mas o que recebeu mais chances no time de cima neste início de temporada foi o meio-campo Arthur, de 18 anos. Aos 38 anos, o goleiro Fernando Miguel é o mais experiente do elenco do Fortaleza. Promovido recentemente ao time de cima por Vojvoda, o meia Alexandro Amorim, de 17 anos, é o mais jovem do plantel. O rodado Apodi, que joga de lateral, meio-campo e até de atacante se precisar, é o mais experiente do elenco do Goiás, com ele atualmente estando com 36 anos. O promissor meio-campo Cauã é o caçula no elenco esmeraldino, com ele atualmente estando com 18 anos. No elenco do Grêmio, o interminável Diego Souza é um ano mais velho que Luiz Soares, com ele tendo 37 anos, enquanto que o uruguaio 36. Aos 18 anos, Cauã Kevin foi promovido por Renato Gaúcho ao time de cima nesta temporada, recebendo algumas oportunidades no Campeonato Gaúcho. Luiz Adriano retornou ao Internacional nesta temporada, e aos 36 anos, é o mais experiente do elenco. Nascido em 2004, o lateral-esquerdo Tauan Lara foi promovido de vez ao time de cima ano passado, e aos 19 anos é o mais jovem colorado. O goleiro reserva Marcelo Lomba é o mais experiente do elenco do Palmeiras, com ele atualmente estando com 36 anos. Já vendido ao Real Madrid por milhares de euros, o garoto Hendrick é o caçula do elenco, com ele em julho completando 17 anos. O Bragantino possui a menor média de idade da Série A, e é o lateral Aderlan, o mais velho dentre todos, com ele atualmente estando com 32 anos. Promovido ao time de cima temporada passada, o meio-campo Nathan Camargo de 17 anos é o mais jovem. Recém-contratado após se destacar no Campeonato Paulista pelo Água Santa, o atacante Bruno Mezenga está com 34 anos, e em agosto ele fará 35. Tido como grande promessa, o atacante David Washington, que completará 18 anos em junho, é o mais jovem do elenco santista. Rafinha está no São Paulo desde o ano passado, e nascido em 1985, quando for em setembro, ele irá completar 38 anos. O lateral João Moreira atualmente está com 18 anos, e no próximo mês de maio ele fará aniversário, completando assim 19. O Vasco retorna à Série A em 2023, e em seu elenco, o mais experiente é o lateral Edmar de 36 anos, que desde o ano passado está no clube. Nascido em 2006, o mais jovem do elenco cruzmaltino é o atacante Ryan Vitor, que aos 16 anos é tratado como uma grande joia. Agora vamos falar sobre os jogadores velhos e novos dos times da Série B. No ABC, que retorna à segunda divisão após anos de ausência, o jogador mais experiente do elenco é o lateral esquerdo Márcio Azevedo, que é bastante conhecido. O mais jovem, que em maio completa 18 anos, é o atacante Gil. No elenco do Atlético Goianiense, não tem um jogador com idade que ultrapasse os 35 anos, e o mais experiente é o recém-contratado Renato Alves, de 31 anos. O mais jovem com 17 anos é o recém-promovido lateral-direito Vinícius Lago. Ricardo Bueno nasceu em 1987, e no próximo mês de agosto ele vai completar 36 anos, sendo assim o mais experiente do elenco do Havaí. O mais jovem com 19 anos é o lateral João Eugênio, que recebeu algumas oportunidades no catarinense. O Botafogo de Ribeirão Preto retorna à Série B, e em seu elenco, o jogador mais experiente é o meio-campo Felipe Souto, de 32 anos. O caçula é o também meio-campo João Costa, que profissional desde o ano passado, atualmente está com 18 anos. Rebaixado da Série A em 2022, o Ceará promete brigar pelo acesso, e no elenco, o mais veterano é o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, de 34 anos. O meia Caio Rafael, hoje com 18 anos, é o mais jovem do elenco, com ele sendo profissional desde o ano passado. Bastante rodado, o zagueiro Maurício, que desembarcou na Chapecoense nessa temporada, é o mais experiente do elenco com 34 anos. Integrado ao elenco profissional, o mais jovem é o atacante Diego Cosser, que atualmente está com 17 anos. O interminável Gun defende o CRB desde 2020, e atualmente com 37 anos, continua sendo o mais experiente do elenco. Com o nome de craque, Riquelme está no profissional do CRB desde 2022, e aos 19 anos, é o mais jovem do elenco. No Criciúma, é o atacante Éder, que já serviu à seleção da Itália, o mais experiente, com ele estando com 36 anos. O mais jovem é o goleiro reserva, Cauã Inácio, que atualmente está com 19 anos. No elenco do Guarani, o jogador mais experiente é o zagueiro e também meio campo Alain Santos, com ele em abril completando 32 anos. O atacante Rafael Freitas é o caçula do elenco, com ele atualmente estando com 17 anos. É o zagueiro Rafael Pereira, o mais velho dentre os jogadores do Ituano, e nascido em 1984. No mês de novembro, ele vai completar 39 anos. Matheus Maia está com 18 anos, e é na posição de atacante que o jogador atua. O interminável Nenê recentemente firmou o compromisso com o Juventude, e atualmente com 41 anos, no mês de julho, ele irá completar 42, e desta forma, é o jogador mais velho dentre todos da Série B. Profissional desde o ano passado, o atacante Juan é o mais jovem do elenco, com ele estando com 17 anos. O meio campo João Paulo defende o Londrina desde 2021, e aos 38 anos é o mais velho dentre todos do elenco. O garoto De La Torre, nascido em 2005, é o mais jovem, com ele recentemente tendo completado 18 anos. Campeão da Série C temporada passada, o organizado Mirassol tem o meio campo e ídolo Camilos de jogador mais experiente, com ele estando com 37 anos. O caçula do elenco é o goleiro reserva Gustavo Lacerda, de 18 anos. Nascido em 1987, o lateral Raul Prata, em julho, irá completar 36 anos, o que faz dele o mais experiente do elenco do Novo Horizontino. O Meia Dantas é o mais jovem, com ele atualmente estando com 18 anos. O rodado Everton Cardoso, que vem sofrendo com lesões, é o mais experiente do elenco da Ponte Preta, com ele atualmente estando com 34 anos. O lateral direito João Gabriel é o caçula, e 18 anos é a sua idade. O zagueiro Joécio defende o Sampaio Corrêa desde 2020, e atualmente com 37 anos é o mais velho do elenco. O zagueiro Felipe Cauã, promovido ao time de cima nesta temporada, no próximo mês de maio vai completar 19 anos. Um dos candidatos ao acesso, o esporte conta com os gols de Wagner Love, veterano de 38 anos, para alcançar esse grande objetivo. Riquelme é tido como uma das grandes promessas do esporte, e com 17 anos já está integrado ao time profissional. O multicampeão Egídio, que recentemente foi contratado pelo Tom Benci, é o mais velho do elenco com 36 anos. O promissor Marcelinho é o mais jovem, com ele atualmente estando com 20 anos. O conhecido goleiro Vanderlei é o mais velho do elenco do Vila Nova, e nascido em 1984, ele dias atrás completou 39 anos. O garoto Pablo Henrique, que atua na posição de meio campo, é o mais jovem do elenco com 18 anos. O andarilho Léo Gamalho, goleador por onde passa, aos 37 anos é o mais experiente dentre todos do elenco do Vitória. O mais jovem é o garoto Jobert, de 17 anos, com ele sendo integrado ao time profissional nesta temporada. Bom, galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixe a sua opinião nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.